Música Boa tarde gente Eu sou o Alemãozinho da Barraquinha Hortifruti Aqui do Bom Jesus Convido vocês todos os dias para vir conhecer Os nossos produtos fresquinhos de qualidade Para vocês E nessas vindas para cá Vocês conhecem os macaquinhos, os nossos bichos que tem nessa mata E vocês ficam super encantados com isso Então vem para a Barraquinha do Alemãozinho Produtos, frutas, legumes fresquinhos Todos os dias para vocês Aqui na Barraquinha No Bom Jesus, na rua José Gonçalves Com a Avenida João Dornelas Venha para cá Torcida do Bola Mais Um presente No estádio Juvenal dos Santos Aqui antes do início da partida Entre Sociedade Esportiva Pereira E Bola Mais Um Pela quinta rodada Da Eurovarsia 2022 Que tem o Toriba Como líder Expectativa aqui no estádio Juvenal dos Santos Pênalti para o Bola Mais Um Correu, bateu, estou Murilo, gol Gol Do Bola Mais Um Do Bola Mais Um Comecinho da partida Um pênalti Cavado pelo dado E Murilo converteu Sociedade Esportiva Pereira Zero Bola Mais Um Um Murilo Mais um pênalti para o Bola Mais Um Bola na mão aí Vamos aguardar aí Quem vai chutar Murilo novamente Vamos ver se dessa vez A barreira da Vila Pereira Consegue Pegar a bola Muita reclamação do time da Pereira Mas é isso aí Mas foi pênalti e acabou Não tem jeito Pênalti segundo Vai cobrar Murilo Correu, bateu, chutou É gol Gol Murilo 2 a 0 Por Bola Mais Um Dois gols de pênalti Dois gols de Murilo Quase Dois gols de pênalti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto